Fala pessoal, beleza? É hoje, né? Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras, hoje final do Paulistão Esse vídeo na verdade é mais pra tentar desabafar um pouco, pra tentar tirar um pouco aí da ansiedade Ontem já foi difícil dormir, hoje também você já acorda pensando, os programas já estão falando sobre tudo e sobre todos É uma coisa que a gente sente, que a gente passa, quando acontece esse tipo de jogo, o tão famoso clássico Principalmente na final, que ainda fica mais importante ainda, mais angustiante essa espera Eu queria já acordar e já tá na hora do jogo, é impressionante como isso mexe com a gente Então é esse vídeo que eu tô fazendo mais mesmo pra conversar um pouco com vocês Pra saber um pouco também da ansiedade de vocês, o que vocês estão fazendo pra passar o tempo Então, esses dias eu tô em casa, então o dia tá passando, parece que mais arrastado ainda Tá mais difícil esperar por esse jogo Então a gente começa a receber vídeo, receber foto, receber informação E fica cada hora mais complicado, cada hora que passa, parece que passa, sei lá, um minuto Ao contrário, cada minuto que passa, parece que é uma hora Então é bem angustiante essa espera E aproveitar também nesse vídeo aqui pra pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal Deixar o like de vocês Hoje à noite eu vou fazer um react do jogo também Então amanhã provavelmente vai estar no ar pra vocês todos os melhores momentos aí do jogo As reações, como é que é meu modo de torcer Enfim, vou estar assistindo o jogo aqui em casa com a família Pra que vocês também, aproveitando aí, não saiam de casa Tentem ficar em casa, no máximo assistir com as pessoas que já moram com vocês Porque a pandemia ainda não acabou, o isolamento não acabou Então fiquem em casa, tentem evitar ir pra bares As ruas também são perigosas Então, principalmente num jogo como esse Então evitem sair de casa Agora outra coisa Sobre o jogo O que a gente tem aí visto Principalmente pela mídia Que eu acabei de ver, inclusive, aqui em alguns programas É o favoritismo Que estão jogando pra cima da gente Alguns outros canais jogam Favoritismo pro Corinthians Pelos últimos jogos, enfim Então Ontem também eu vi um vídeo muito legal do Marcão Do goleiro Marcão que deu um recado aí pra torcida Pros próprios jogadores também Deu pra perceber que ele falou com alguns jogadores Cara É mais ou menos aquilo É mais ou menos não É tudo aquilo que ele falou A gente é um jogo diferente É um jogo que você não pode entrar desligado nem um minuto É força, é vontade, é raça É do jeito que tiver que dar Tem que pensar no time, tem que pensar no Palmeiras Até porque um jogo desse vale muito Vale tudo, né? Pra esse ano aqui provavelmente ele vai valer tudo A gente já perdeu o jogo passado aí E já foi dolorido, já foi sofrido E você imagina sair com uma derrota nesses jogos aqui E perder mais uma vez pra esses caras Então quem tá jogando Quem tá vestindo a camisa do Palmeiras hoje Tem que honrar acima de tudo Porque não é qualquer jogo É um jogo diferente É um jogo diferente quando não vale nada E principalmente quando vale alguma coisa Ele é 20 vezes mais importante Então a todos os jogadores Se isso conseguiu por algum motivo Chegar até algum jogador Cara, se doa em campo Se doa A gente só pede isso pra vocês Vontade Não é pra ficar de gracinha Não é pra ficar de toquezinho de lado Não é pra ficar desacordado em campo É pra chegar vibrante É pra chegar em todas as bolas Vocês não podem perder Essa vontade que vocês têm de ganhar Eu não sei se vocês vão ganhar mais Em questão de valores Se vocês forem campeões Mas assim, não tem que ter Esse tipo de incentivo pra vocês Não tem incentivo maior Do que você ganhar uma final dos caras Então, meu Se doem Por favor Joguem com a alma Joguem com o coração A gente precisa Que vocês vistam E honrem essa camisa Olha aqui atrás São os dois maiores Da nossa história E esses caras Sabe por que eles estão Na história do Palmeiras? Porque eles foram campeões Eles venceram o Corinthians Venceram nossos maiores rivais Por muitos anos E acabaram com o jogo Quando necessitou deles Marcão salvando Em Libertadores Ademir Nunca deixou os caras Serem campeões Enquanto jogava pelo Palmeiras Esse é o tipo de história Que a gente quer deixar Que daqui 20 anos Possam lembrar de vocês Como os caras Que foram campeões paulistas Em cima do Corinthians Em 2020 Depois de um Como se fosse uma revanche De 2018 Lembrando que 2018 teve aquela sacanagem Que o VAR nem existia Mas naquele jogo existiu Então a gente tem Toda uma história Por trás desse título De hoje A gente só pede Para que vocês Vistam e honrem a camisa Tá Alguns dados aqui Para passar Que são muito legais E vocês Tem que saber disso Todo mundo tem que saber disso Nós Há 50 Mais de 50 anos A gente tem eles Como nossos fregueses E a gente não pode deixar Que isso perca Nesse caminho todo Nas contas do Palmeiras São 373 jogos 131 vitórias 112 empates E 130 derrotas Para eles A gente fez 524 gols E tomou 486 Não pode mais Não pode Eles não podem nem imaginar Empatar esses números Não podem imaginar Passar esses números Então por favor Façam o que vocês Sabem fazer Porque muitos jogadores De vocês Sabem fazer E não estão fazendo Então façam Só isso Façam A todos os jogadores Que vestirem a camisa Do Palmeiras hoje Que estiverem no banco Ou que começarem Como titular Se doem É só o que a gente pede Eu já falei essa palavra Acho que umas 200 vezes Aqui só nesse vídeo Mas é o que a gente Precisa de vocês Então Vamos honrar Esses caras Não podem ser nunca Maiores que nós Eles não são maiores que nós Eles não vão ser Maiores que nós Beleza? Conto com o apoio De todo mundo aqui Da torcida Eu sei que hoje Todo mundo vai apoiar Sei que a gente Tem jogadores que muita gente Não gosta Ou que tem raiva Tem passado raiva Mas eles estão vestindo A camisa do Palmeiras E hoje E sábado Todo o apoio possível Do mundo De todos os palmeirenses Então Se doem Corram Se matem Faz o que tiver No campo Pensa Não faz nada Desesperado Vocês sabem jogar bola Nosso time é muito melhor Do que o deles Nós temos totais capacidades De vencer os dois jogos E se Deus quiser Nós vamos Eu vou aproveitar Esse vídeo aqui E vou Fazer uma promessa Se o Palmeiras For campeão Eu vou lançar Uma paródia No nosso vídeo No nosso canal Aqui Uma paródia Que inclusive Está até pronta E eu já estou esperando Mas se o Palmeiras For campeão Eu vou soltar Essa paródia Assim que o jogo Acabar Eu conto Com a ajuda De todos vocês Para a gente Divulgar esse vídeo Beleza? Então é uma promessa Pode ser Que eu lance Até outra promessa Depois Dependendo da situação Mas eu ainda Eu ainda estou esperando Um pouco Beleza? Então a promessa Que eu estou lançando Para esse vídeo É Fazer uma paródia Lançar uma paródia Do título Beleza? Conto com o apoio De todos vocês Eu já estou aqui Inclusive essa camisa É de 2008 Do nosso último título A gente precisa Ganhar esse título Esquece esse papo De Paulistinha De não sei o que E tal Nós vamos ganhar Para tirar sarro deles Para zoar com eles Beleza? Porque esse título Para a gente Ele vale Muito O que aconteceu Nos últimos anos Ele é muito importante E pode até falar Que é Paulistinha Depois Porque a gente vai ganhar Para falar que Ganhamos em cima deles Pela revanche Pela sacanagem Que foi feita em 2018 Pelo que estão fazendo agora Inclusive com o lance Dos exames Que O time do Corinthians Não vai fazer os testes Para o jogo de hoje Não fez os testes Vai fazer só para o de sábado Que é uma palhaçada Só que eles têm a favor Tudo Tudo eles têm a favor Tudo que eles pedem Todo mundo dá para eles Então a gente vai correr E vai lutar Contra tudo E contra todos E nós vamos ser campeão Disso aqui Podem anotar Beleza? Nós vamos ser campeão Esse ano Eu estou muito confiante Estou muito confiante A gente vai ser campeão E nós vamos sacanear Esses caras E nós vamos provar Para eles Que nós somos melhores Em campo E em tudo Pode ter juiz Pode ter VAR Pode ter Federação Paulista Pode ter tudo Pode ter camisa De título pronta Que já estão lançando Aí na internet Pode ser o que for Mas nós vamos ganhar Esses caras E nós vamos ser campeão Beleza? Conto com o apoio De todos vocês Torcedores Conto com os jogadores Dentro de campo Honrando nossa camisa E se Deus quiser No sábado à noite Nós vamos ter A nossa paródia De Campeão Paulista De 2020 Valeu Forte abraço Tchau